Oi, gente! Tô começando mais um vídeo pra vocês toda descabelada, que eu acabei de chegar do mercado agora. Eu, Gabriel, vou fazer a compra do mês de fevereiro e eu vou colocar tudo aqui em cima da mesa e mostrar pra vocês tudo que a gente comprou. Gente, tô toda descabelada, porque hoje eu voltei a trabalhar, tô só o pó da gaita. Meu Deus do céu. Mas a realidade é essa aqui e eu vou organizar tudo aqui em cima da mesa e já volto pra mostrar pra vocês tudo que a gente comprou. Eu adoro esse tipo de vídeo de comprinha do supermercado. E vocês gostam também? Eu adoro. Pronto, já terminamos de colocar tudo aqui. Vou começar por aqui, que é a parte de frios. Vamos lá. Comprei frango, peito de frango, filé de peito, sobrecoxa desossada, que eu gosto de fazer assada, fica boa em airfryer. Açém, um cubinho, carne moída. Esses dois eu vou separar. A linguiça também eu vou separar, eu separo em três gominhos, em um saquinho de três gominhos. Calabresa, linguiça calabresa. Salsicha, que o Gabriel adora fazer. Cachorro-quente. Lombinho. Aqui tem peito de frango e tem mussarela. Peito de frango fatiada, que é mais barato que peito de peru. Comprei esse aqui pra eu experimentar. Agora que eu tô na minha vida fitness. Requeijão. Comprei esse potão aqui, tava R$14,00, compensa, né? Morango, uva e cabutinha. Aqui é coisa de geladeira que já já a gente vai guardar. Agora aqui tá o restante das compras. Foi uma compra bem grandona, porque a gente espera não ter que voltar lá tão cedo no mercado. Só se for pra comprar uma fruta ou verdura, né? Que a gente não achou verdura lá no mercado. Tem que comprar amanhã, então. Mas aqui a gente comprou um saco de laranja, creme de leite, leite condensado, que a gente usa bastante. Aqui tem azeitona, champignon, fraco de tomate. Aqui tem castanha, nozes e uva. Uva passa, não. Ameixa sem caroço. Aí pra cá a gente comprou gengibre, batatinha, alho, cenoura, cebola, essa batatinha aqui, que é diferente, né? Matã. Comprei uma berinjela pra fazer assada, tipo pizza de berinjela. Manga, pepino e batata doce. E ali tem um abacaxi. Aqui temos ovos, caipirão, pasta de amendoim. Daqui desse lado, acho que é isso. Ah, tem um repulhinho aqui, eu adoro repulho. Como chama isso aqui? Granola, tapioca. Comprou macarrão sem glúten, porque tava mais barato. E essas bolachinhas que o Gabriel pegou pra ele. Essas bolachinhas. Chocolate. Eu peguei dois desse aqui pra mim. Esse chazinho aqui, que é uma maravilha pra dormir. Ele é bem gostosinho. Eu tomo ele sem açúcar, mas com açúcar fica muito melhor. Mas ele é muito bom pra dormir. Aveia em flocos. Compramos maionese. Óleo. Um vinho. Dois leites. Um desnatado e um integral. Batata palha. Filho de café. Esse filho de café aqui é muito bom, porque ele passa rapidinho. É reutilizável e ele passa rapidinho na máquina. Compramos pão. Eu acho que aqui é isso, né? Agora aqui pra cima. Temos absorvente, sacos de lixo. Esses dois sabonetinhos aqui, que é essa sabonete que a gente coloca lá no banheiro. Amaciante. Esse aqui também que a gente comprou sanol pra colocar lá no banheiro, porque o pato aqui, ele tava muito caro. E aí a gente comprou esse. Esse desodorante é do Gabriel. Sabon de coco. Esse aqui também é do Gabriel. O Gabriel pega o mais barato que tem pra lavar o cabelo, gente. Eu comprei esse aqui da Paixão. Nossa, pensa num trem cheiroso. Ó. Ideal. Como eu ia falar? Loção hidratante. Cheiroso. É muito cheiroso. Amei. Esse aqui. Baratinho. Acho que foi R$6,00. R$7,00. Por aí. Dois detergentes. Laisol. Que a gente compra só refluxo que a gente tem na embalagem. Papel alumínio. Esse aqui eu comprei lá na lojinha do mercado. Um sutiãzinho da Loba, que ele é confortável. E aqui tem mais. Bucha. Lembra que tava aberta a bucha? Gabriel. Gabriel tá lá deitado. Ai, nem deu bola, então. Aqui tem sabão em pó, que eu gosto desse sabão em pó, que da Mastel. Muito bom. Sabonetes. Comprei esse sabonete aqui que a dermatologista falou pra eu tomar banho com esse sabonete. Esse sabonete ali que eu achei que eu tinha comprado errado. E comprei também esse protetor pra testar. Protetor solar da Nivea. Diz que é pra pele acnica. Como eu tô fazendo tratamento para acne. Vamos ver se vai ser bom. E comprei esse aqui com a minha mãe também, ó. Que gracinha. As xicrinhas. Pra levar pra minha mãe. Tava na promoção. R$15,00. Olha que gracinha. As xicrinhas que eu vou dar pra minha mãe. E é isso. Nossas compras. Mas agora eu tenho que organizar tudo aquilo ali e separar aí pra congelar. Ah, a gente comprou a fila de peixe também. De tilápia. Eu não gosto muito de peixe. Mas vou experimentar fazer um peixinho. E é isso. Graças a Deus. Compramos tudo que a gente queria. E que Deus abençoe o lar de vocês. Pra que vocês também possam comprar tudo que vocês têm vontade. E assim seguimos. Pra trabalhar, pra comprar coisas gostosas pra gente comer, né? Agora eu vou organizar tudo isso aqui. E depois eu volto. E depois eu vou organizar tudo isso aqui. E depois eu vou organizar tudo isso aqui. Já terminei de guardar quase tudo. Ainda falta descascar o abacaxi. E aqui tem a uva e o morango que eu já lavei. Já adibuei a uva. Tá tudo certinho. A gente recebeu visita aqui em casa. Aí eu dei uma atrasadinha. Mas eu já guardei aqui as carnes, ó. Já organizei. Separei, ó. Em um saquinho assim menor. As linguições aqui, ó. Já separei também. Três gominhos. Encada. Guardei o frango. Tá tudo guardadinho. Quer ver aqui embaixo, ó. Também já organizei. Tá bem arrumadinho aqui, ó. Coloquei o ovo. Ali eu coloquei a azeitona. Aqui tem mais frutas. Ali embaixo eu não organizei muito bem não. Mas... Já tô cansadinha. E aqui eu coloquei mais fruta e pão. Tá bagunçado aqui. Porque eu ainda preciso organizar e guardar essas coisas aqui, ó. Essas nozes. Só que eu lavei o pote. Então não tem como eu guardar agora. Tem que esperar secar. E eu acho que é isso. Agora eu vou cortar aquela calabresa. E vou fatiar e vou guardar. Porque eu prefiro guardar fatiadinha. Mas olha que bonitinha. A uva já tá, ó. A uva e o morango. Tá tudo certinho já. Tá tudo certinho já. Tá tudo certinho já. Tá tudo certinho já. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti